E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, como vocês estão vendo? Estamos aqui com mais um episódio da série de Mad Pack 3 E bom galera, estamos aqui na nossa casa e bom, eu tenho ótimas e incríveis notícias Que no último episódio a gente conseguiu esse bloco que é o Angel Block E eu fiquei me perguntando, mas que catos é esse bloco? E galera, olha que incrível Você está caindo? Quebrei! Você quer colocar um bloco em cima de você? Quebrei! E ele volta para a sua mão, esse daqui galera, é um bloco que você não precisa de algum bloco de apoio Tipo assim, você não precisa colocar um bloco em cima, eu não consigo colocar no ar Mas com o Angel Block, eu consigo! E se eu quebro, não preciso de ferramenta, ele vai direto para a minha mão galera Incrível né? Sim, e galera, a melhor notícia de todas é que o Tobias cresceu! O Tobias, vem Tobias, vem Tobias! Esse daqui galera, o Tobias, vem Tobias, 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 calma Galera, o Tobias, ele é meio tímido, ele é meio tímido, então ele fica assim na primeira vez que fala com o pessoal Ele é assim com as meninas também, Tobias, 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 eu não te ensinei a ser assim, Tobias Ô Tobias, por favor né Tobias, Tobias, calma aí, eu vou arrumar aqui essa entrada para você, tá Tobias? Vou arrumar aqui essa entrada para você, agora você pode passar Tobias, por favor? Pode passar para mostrar aqui para a galera? E galera, o Tobias, ele pode dar oito pulos para cima e ele plana né? Incrível! E vamos para a nossa próxima quest do livro do Illuminati, que é, vamos lá, pegar as nuvens galera Sim, a gente precisa de todos os tipos de nuvem, então vamos lá, nuvem azul, aerocloud, tem ali É bom galera, a gente ir com o Tobias, porque com o Tobias a gente pode quebrar Assim ó, calma, calma Beleza, pega mais uma, não pegamos, não pegamos, não, não peguei Calma aí, calma aí, agora eu pego esse trem, agora eu pego esse trem Ai, ai, eu tenho que esquecer, eu, eu esqueci, eu tenho que esquecer, eu esqueci que esse trem aqui, ele empurra a gente para cima Na verdade ele, ele, eu esqueci do shift, beleza, deu certo, deu certo, caraca, eu consegui mais do que um pack Meu, tem alguma, tem algum bicho me, me bugando, caraca, se eu não tivesse ido no Tobias eu tinha morrido galera Sério mesmo, tá, eu tenho, eu já tenho o verdinho, calma, qual que eu preciso, verdinho, tá, eu preciso desse Dá para me quebrar assim? Não? Então calma, 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 vem aqui Faz, ai, eu não devia ter quebrado com a picareta, eu sou, eu sou uma jégua Sou uma jégua, mas tudo bem, a gente precisa galera, de um de cada Ou seja, já foi a verdinha, já foi a azulzinha, já foi a branquinha, falta uma azul escura, falta a amarela Amarela, meu, é difícil porque ele é só lá em cima Mas o que a gente pode fazer é usar um angel block, opa, calma, 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 calma Tobias O Tobias ele tá bravo galera, Tobias ele tá bravo, ele tá bravo, né Tobias, calma, Tobias, calma Vem aqui, quanto que a gente consegue subir? Beleza, tá, a gente consegue subir um pouquinho Um pouquinho pra cima, mas meu, a nuvem amarela, pera, não é aquela ali? Calma, acho que é aquela ali, é aquela ali, é aquela ali, é aquela ali que tem na lateral, Tobias Tobias, vai pra lá, Tobias, vai pra lá, Tobias, ele tá com algum problema Tobias, vai pra lá, filho, pra lá, pra lá Pera, Tobias, eu vou lá então, eu vou lá então, eu vou lá então, eu vou lá então Calma, fica aí, viu Tobias, fica aí Beleza, é pra cá galera, isso, é aqui, é essa Ela é nuvem? Quick soil Não, ela não é nuvem Pra mim ela era nuvem, galera Tá, a gente precisa pegar aquela roxa Calma, já sei, o Tobias tá aqui, né Tobias 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 Ô Tobias, seu safado, eu tinha deixado você aqui Não deixei ele aqui, galera? Eu deixei o Tobias ali, sim Tobias Cadê você, seu delinquente? Eu vi o barulho dele Ou foi a... Ah, foi ela Tobias 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 Tô tentando achar o Tobias, galera Vem pra cá Vem pra cá Tá, galera Eu vou pegar as nuvens E vou pegar o Tobias E eu já volto Galera, eu voltei E olha só O que aconteceu Quando eu subi no nosso moa Ele Dropou um ovo E galera, bom Eu consegui As nuvens Calma aí que eu já mostro Deixa eu só escapar dessa Desse moa aqui Dessa recalcada aqui Nessa recalcada Beleza, ó galera Eu vou explicar onde eu peguei cada uma Nós temos aqui a roxa Eu peguei ali a roxa, galera Olha o que ela faz com você Calma, eu vou mostrar o que cada uma faz Só que eu precisaria de uma área de teste Calma Eu tenho um pouquinho mais de madeira que eu usei Eu vou fazer uma área de teste aqui Só pra mostrar pra vocês O que cada uma faz Eu vou fazer aqui, ó Nós temos a roxa A roxa, ela... Tá vendo isso daqui? Eu vou jogar uma madeira, ó Ela joga você pra direção do ventinho Então joga ela pra cá Nós temos a dourada A de ouro A de ouro Que é invisível Não acontece nada Nós temos a azul escurona Que ela é igual a outra Tipo, é igual a nova normal Ou seja Ela tá aqui, ó Você consegue pular nela e ficar assim Como se tivesse uma slab Normal E eu acho que é isso, né galera O resto eu já mostrei pra vocês A roxa, a azul A azulzinha, vocês já viram Então, é isso A gente completou elas aqui, ó A gente ainda pegou Quick Soil Que eu não sabia que precisava Mas precisava E a gente pegou uma reward bag E veio Pilgrim Veio o gnome de jardim Pera, quem que é esse Pilgrim? É quem eu tô pensando que é? Tá bom, é, é Tá, é o... É ele, é ele, beleza Vamos ver qual que é a nossa próxima quest É... Altar of the light Of light Altar of the... Of light Altar Altar Of light Caraca, tá Holystone e uma Zanite Beleza Vamos voltar pra nossa casa Que é pra cá Né, vem pra cá Vem pra cá Ah é, galera Eu peguei A dourada lá em cima Eu fui colocando o angel block Com o moa e fui subindo A roxa eu peguei ali A azul Tem pra lá Ai meu Deus, ai meu Deus Calma, calma, calma Tem alguma coisa Tem alguma coisa atacando a gente, galera Você viu que vocês ouviram Uu, uu, uu Ai, uu Explodiu Então tinha alguma coisa atacando a gente Beleza Vamos voltar pra casa, né Vamos voltar pra casa Pera, cadê a casa? Aí, ali, 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 ali A casinha, ali, a casinha Beleza Eu não sei o que foi aquilo que caiu, não, galera Vamos voltar pra nossa casa Nossa super incrível Mega casa Ultra ecológica Vem pra cá A gente pode até ter um Outro moa Mas eu vou esperar pra ter um outro moa Já nem consigo cuidar de um direito Vou cuidar de dois fi Rapaz Aí é muita coisa Beleza É Holystone aqui Holystone E o Zanite Faz o Altar of Light Beleza Vamos colocar o Altar aqui Beleza E como que é esse Altar? É com Ambrosium É com Ambrosium Calma, deixa eu ver se fala aqui É... Coloca um Altar Ambrosium E vão craftar novos itens Ou itens encantados Para você Beleza Ah, é Claim Reward E a gente vai precisar de Gravitite Gravitite E a gente vai conseguir um monte de coisa Caraca, galera Manta coisa Vamos ver o que a gente vai ganhar A gente ganhou É... Tá Dinheiro Dinheiro Canhão E bala de canhão Ótimo Ótimos itens decorativos A gente podia ganhar uma coisa ruim Podia Mas a gente ganhou o que? Itens decorativos Mas tudo bem Acontece, né galera? Acontece Beleza Faz outro baú Ótimo Vem aqui Coloca aqui do lado Quebra essa dirt Ótimo Galera Eu tô precisando fazer uma casa Mas eu não sei se eu faço uma casa agora Porque daqui a pouco eu sei que a gente vai Sair desse mundo Porque é a... É uma das missões É sair desse mundo aqui Que ele vai dar os itens Né? Mas... Vamos esperar Vamos esperar Eu acho que a gente consegue sobreviver Faz isso daqui Pra fazer algumas picaretas Beleza Faz quatro picaretas E a gente vai minerar, galera De um modo Intensivo Loucamente Cala lá Tem como Coloca aqui Ô louco Dá pra colocar uma coisa aqui? Ah tá A gente tirou Calma Como é que funciona isso daqui? A gente colocou o altar E coloca o zanite lá? Coloca o... Não, não é o zanite não Será que é só com aquele minério lá Que a gente... Que a gente pegou? Calma O que acontece se eu... Se eu jogar Todos os ambrosions E a picareta? O que é isso? Do believe in magic? O que aconteceu? O que aconteceu? Mas não aconteceu nada Habilidade Drop on brosium Beleza Eu não sei o que aconteceu não Galera Ah é verdade Eu esqueci A gente tem que fazer Essa outra picareta aqui Beleza Calma Vem aqui Faz Dá pra fazer duas? Vou fazer mais Mas calma Ah não Vai dar pra fazer duas sim Beleza Faz as duas Joga ela aqui Beleza O que que... Tá Não mudou nada Tudo bem né galera Tudo bem Acontece Acontece nas melhores famílias A gente vem aqui né Coelitos Olha só A gente achou Ambrosium Aqui A gente precisa achar O outro minério Agora galera Vamos minerando assim ó Até achar aquele outro minério Que é o... Qual que é o nome dele? Ixi Eu esqueci o nome do... É o... Não Não é o Zenith É o outro É o outro É mais um ovo filho Caraca Você tá cagando ovo hein Tá cagando filho Beleza Mas galera Eu vou assistir o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like O seu favorito E Não se esqueça De ver os outros episódios da série Olha só Caraca Dropou coisa hein Não esqueça de ver os outros episódios da série E galera Até o próximo vídeo Fui Tchau